Acho que ele tem espaço. Em alguns clubes ele pode se encaixar. É um jogador muito midiático. Vou dar um exemplo para vocês. Um Fortaleza faz uma tentativa com o Pato. Sem o compromisso dele ser titular. É midiático. Foi um time nas manchetes, todo mundo vai falar. Um Coritiba. Existe uma certa... Como é que eu poderia rotular? Uma dívida de gratidão. De quem? Porque o Pato, quando saiu... Não queria mais as dívidas. Um cara que passou pelo clube. Sempre tratou bem o clube. Alexandre Pato. Ele estava fazendo a sua recuperação no São Paulo. Apareceu lá. Aí sim, Rogério Senna sorrindo ao lado de Alexandre Pato. Lá no Refis do São Paulo. Pois é. Alexandre Pato no Refis do São Paulo. Houve um tempo que o cara ia para o Refis lá do São Paulo. Quando o Refis ainda era referência de alguma coisa. E aí daqui a um tempo o cara estava jogando no São Paulo. Adriano Imperador. Tem um monte de cara que vê o Luizão, o Amoroso. Essa turma toda foi lá para o Refis. Daqui a pouco o Pimba. Estava jogando no São Paulo. Agora está lá o Alexandre Pato. Tem gente que acha que ele é mais importante para o São Paulo que o Rogério. Deve voltar. O que eu acho uma insanidade absoluta. É só o que me falta. E aí? O Pato estava nos Estados Unidos. Ele está há quantos anos o Pato agora? Trinta aí? Boa pergunta. Trinta aí. Poucos? Trinta e três anos tem o Alexandre Pato. E tem uma lesão no ligamento. Isso eu nem sabia. Eu tive uma lesão no ligamento anterior. Uma lesão grave. Já tem alguns meses. Deve estar em uma reta final de recuperação. Acredito eu. Ou seja, agora ele jogou no São Paulo com essas pessoas. É normal. Vai lá para tentar se recuperar. E o trabalho maior agora é do agente dele para encaixar em algum clube aqui no Brasil. Mas acho que ele tem espaço. Em alguns clubes ele pode se encaixar. É um jogador muito midiático. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos aqui. Pega assim. Fortaleza faz uma tentativa com o Pato. Entendeu? Sem o compromisso dele ser titular. É midiático. Põe o time nas manchetes. Todo mundo vai falar. Um Coritiba. O Pato vai jogar no Coritiba. Atrai mídia, patrocinador de repente. Tem isso também. Isso pode pesar. Não pode ter o compromisso de escalar o cara. Aí ele vai ter que se provar no campo. Se ele tem ainda condições de ser um jogador que possa agregar uma equipe ou outra. Acho que nos times mais importantes me parece que a fase dele passou. E teria que ter uma reação estupenda para isso. Mas tem condições de jogar. Deve ter mais um tempo. 33 anos. Dá para jogar mais um pouco. Tem uma questão, Tironi e Mauro. Existe uma certa... Como é que eu poderia rotular? Uma dívida de gratidão. E quem? O Pato. Ah, porque o Pato quando saiu... É, do São Paulo em relação... Primeiro que eu acho que... Não queria mais as dívidas lá. HECB. Um cara que passou pelo clube e sempre tratou bem o clube. Fazer a recuperação no clube. Eu acho super digno. Ok. Tem mais é que oferecer as condições mesmo. Sim. Particularmente em relação ao Pato. Tem aquilo, né? Ele sai do São Paulo. Ele teve várias passagens pelo São Paulo. A última sob o comando do Fernando Diniz. É aquele momento da pandemia em que o São Paulo se encalacra com um monte de dívidas. Inclusive as que até hoje tem com o Daniel Alves, por exemplo. Juan Fran e tal. E o Pato, que já não estava sendo aproveitado como titular. O Pato, a última partida que ele joga pelo São Paulo, não sei se vocês lembram, é a partida da eliminação para o Mirassol do time do WhatsApp. Ele era titular do time. E aí ele perde espaço depois disso. Na verdade, não é a última que ele joga, mas começa o Brasileiro. E aí ele perde o espaço de titular. E aí decide rescindir o contrato. E vai perdoar as dívidas que o São Paulo tinha para com ele. Ele zerou e foi embora. Rescindiu e foi embora. Sem, entre aspas, nada em troca. Ele poderia estar na justiça. Tem razão. Então essas boas-vindas também tem essa situaçãozinha. Sim. Esse passado recente. O...